E aí galera, tudo bem? Bora pra um Daily Push? Esse vídeo aqui eu vou colocar o título de Como Descer da Mestre 3, viu? Vou tentar ficar aqui dentro, mas vocês estão ligados, né? Não é fácil não. Só neguinho que joga mal aqui. Vamos tentar ganhar aqui dentro da Mestre 3. Se descer não tem importância, galera, porque já batemos aí o objetivo, que era chegar na Mestre 3. E você não pode ter medo de jogar, né? Tem jogador que entra na liga que estava almejando e daí não joga mais. Fica ali parado, só jogando 2v2. Aí não dá não, né? Vamos para os embates aqui, porque como eu disse, o objetivo já é alcançado. Vamos doar essa bruxa. Ó, tem mais bruxa aqui pra ser doada. Beleza. Vou coletar os baúsitos. Ah, baú de ouro. Mais um baú de ouro. E eu tenho que aproveitar que eu estou com a aceleração dos baús, galera. Eu tenho que encher os slots aqui pra aproveitar e pegar os baús, tudo pela metade do tempo, né? Vamos lá. Vou jogar com esse deck aqui, que foi o que eu consegui entrar. Acredito que é o que esteja funcionando melhor pra mim. Bora lá. Vamos ver quem a gente encontra na primeira batalha. O Haliu19. Já começou mostrando a língua lá pra nós. Vamos mandar um barrilzão na torre dele. Bruxa Sombria é golem, galera. Não tem jeito. Não. Gigante. A Bruxa Sombria só pode ser ou golem ou gigante. Não deu tempo de eu salvar a princesa. Eu devia até... Eu não devia nem ter jogado essa gangue aqui, já que eu não salvei a princesa. Porque eu estou achando que o mineiro ia acabar correndo pra torre do rei. Mas, fazer o que? Além de eu poupar 3 delixir, né? O mineiro ia correr pra torre do rei e eu ainda ia poupar elixir. Será que ele não tem carta necessária pra mim jogar o tronco? Eu vou jogar aqui, então. Eu vou jogar o barrilzinho. Ele vai vir com combo completo agora. Olha lá. A coisa vai ficar preta. Ela segurou um pouco a bruxa lá que ela voltou a bater nos goblins. Olha, o mineiro foi pra torre ao invés de ir pra... Ao invés de ir pra torre do rei, foi pra dar princesa. Situação tá péssima pra nós. Olha lá. Ele tem no que jogar o tronco, sim, ó. Será que se eu pressionar aqui eu consigo algo? Ou eu só fortaleço o combo dele e ele defende? Vou tentar. Tô perdendo mesmo, tem que mudar a estratégia, né? Vamos ver se ele vai defender e vai vir com combo ainda maior pra cima de mim. Será que dá tempo? Acho que ele vai pôr o gigante na frente do mega serve. Não. Não. Vou pôr aqui. Ele vai vir na outra lane, né? Porque essa daqui ele já leva no veneno, então. Protegeu muito bem lá. Vou pôr o nosso gigante. H-Servo voltou atrás dos goblins. Esse mineiro... O problema é esse mineiro, né? Que vem buscar a princesa. Se querendo ou não, a princesa dá um dano legal lá. Jogar o tronco rápido, 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 rápido. Pegar a gangue dele. Nossa, o tronco não saiu a tempo. Bate, príncipe. O príncipe bateu. Vou ter que jogar aqui atrás, ó. Pra ele não pegar com o poison tudo. Eu podia ter jogado a gangue e defendido esse mineiro, hein? Eu podia ter feito isso. Poxa. Se eu tivesse defendido, ele iria jogar o poison na torre, né? Já que ele não teria levado o goblin com dardos. Agora é princesa, né? Vou dar uma foguetada naquela bruxa. Ah, e pega essa mini peca. Nossa, se pega a mini peca junto, aí eu tava feito. Ele vai pôr o poison. Leva essa mini peca. Depressa, depressa, depressa. Beleza, o goblin com dardos grudou nela. Salvou a pátria. Iniciar mais um combo aqui com o príncipe. Ele não tem carta tão efetiva pro barril. Ele tem o... Se eu tivesse com o tronco aqui agora... Ah, ele jogou a gangue antes. Olha que bom. Vou rolar um tronco. Chamar a atenção da mini peca. Patifes no meio. Ai, se essa gangue chega. Nossa, meu cara tá jogando bem, galera. Bom, é o nível da rapaziada mestre 3, né? Vou tentar um dano barato lá. Beleza. Vou pôr aqui pra chamar a atenção da mini peca. Pôr o príncipe, que ele vai vir com o gigante na frente do mega serve. Não veio. Ele tá segurando pra fazer defesa. Vamos rolar uma tronqueva. Ah. Não deu tempo de eu proteger minha princesinha? Ele vai pôr o gigante no meio, será? Não, não pôs. Rápido tronco, rápido tronco. Beleza. O foguete fecha, galera. Conseguimos uma virada. Filém. Espetáculo. Beleza. Baúzão garantido. E vamos quebrando o recorde nos troféus, né? Agora, cada partida que eu vencer é uma quebra de recorde. Vai aumentando ali o total de troféus que eu já cheguei. Baúzinho de prata. 5,634. Vamos ver como é que ficou essa... Eu nem sei se a gente tá no top local. Acredito que sim. Acredito que sim. Vamos dar uma olhada lá pra ver como é que tá. Pera lá. Tô com quantos? Internet tá meio... 5,634. Vamos ver como é que ficou. Já tá no fim da temporada praticamente, né? Faltam poucos dias aí. 5,634. Ó, galera. Já estamos no top local sim. E estamos alto ainda. Não tá baixo não. Caramba. Tinha até me esquecido dessa questão aqui do top local. Aqui, ó. 536 do Brasil. Legal. Vamos ver o último. Onde que o último tá? A Mestre 2 já consegue entrar no top local entre os Mews. Beleza. Vamos fazer mais uma batalha. Se a gente ganhar, a gente quebra a recorde. Vamos ver. Vamos mandar aqui um joia pro Eduardo. 2.210. Eu não entendo porque que coloca esses números no nome. Isso é estraga, né? Mas... Ele vai vir de corredor, tô achando. Não. Bandidinho. Vamos segurar ela aqui sem dar o dash. A princesa fez a vez. A princesa escapou viva do Poison. Eu vou proteger ela. Porque como ele gastou o Elixir. Ó, ele precisou gastar um tronco. Ah. Tinha ganho. Se eu tivesse com o barril na mão, eu só tava com o Goblin com Dardos. Eu teria jogado o barril lá junto do Príncipe Tancano. E como ele gastou o tronco, eu ia fazer um estrago lá, mais ou menos. Bom, então vamos guardar esse tronco pra essa gangue dele aí. A gente já sabe que ele tem a gangue. Mudança de plano. Vou ter que jogar já aqui no Arieto. Senão eu não ia conseguir segurar. Nossa, foi um bom tronco da parte dele, hein? Ainda bem que sobrou dois lanceiros. Foi um ótimo tronco da parte dele. Beleza. Os lanceiros bateram um pouquinho lá. Já trouxe a vantagem pra nós. Considerando que a torre dele é level 13. Tem mais life do que a nossa. E acabou que nós já estamos na vantagem, né? Vamos jogar lá. Devia ter posto na frente e não na lateral. Já que ele já tinha gastado o tronco. Beleza. Gastou o Poison na torre com mais life. Por isso colocar a princesa sempre do lado com mais life. Goblin com dardos na área. Esse servinho está bem chato, hein? Ele tem o Arieto. E ele pode usar o... Ah... Puxar... Se eu solto o príncipe. Ele coloca o Arieto no meio do campo e puxa pro outro lado. Vocês entendem? Jogar um pouco pra trás. Pra ver se ele erra o tronco. Vou jogar o tronco pra levar a bandida. Jogar aqui o foguete. Porque eu quero parar o Arieto, tá? Caramba! Ele já pôs outra peca. Que coisa, não? Ele gastou o tronco dessa vez. Eu vou ter que jogar aqui o barril. Ai, não deu tempo de segurar o dash da bandida. Não deu tempo. Nossa, aí acumulou, galera. Acumulou a tropa ali e já era. Estava jogando bem. Estávamos jogando bem, hein? Tinha tudo pra vencer. Tá certo. O cara jogou muito. Vou mandar aqui um joia pro Eduardo. Eu ia parar por aqui, mas acho que eu vou fazer mais um. Só porque eu perdi. Vou tentar parar com vitória. Pode ficar pior, né, galera? Posso acabar com duas derrotas. Mas não dá. Como eu disse, não dá nada, não. Bora aqui pras batalhitas. Vai o barril lá na torre dele. Beleza, o cara tem flechas. Vamos soltar uma gangue. Já vai ciclando o nosso deck. É uma má partida pra nós, galera. O lançador é bastante counter do nosso deck. Por conta... Lançador é gigante. Espero que as pedras não peguem na torre. Vamos rolar aqui um tronco pra estar ajudando. Nossa, sobrou nada de vida do príncipe. Nem pra tancar ele não vai servir. Ele já tinha as flechas. Deck de cemitério é complicado pra log bait, hein? Se fosse log bait com a valquíria, era um pouquinho mais fácil. A valquíria, ela defende muito bem o cemitério, né? O príncipe nosso, ele é bom contra gigante, né? Contra o lançador também. Mas... O problema é o cemitério por trás, né? Vamos ver. Vamos tentar dar um dano com o Goblin com o Dardos. Um pouquinho lá, acertamos. Acabou não entrando no hand da torre. Uma pena pra mim. Vamos lá, espero que ele não esteja com as flechas na mão ainda. Não, ele não tava. Muito bom pra nós. Eu vou por aqui. Ele vai mandar as flechas, lógico. Ou não. Ele mandou. Mas isso significa que ele não vai ter as flechas pro próximo barril que eu vou jogar. Correto? Será que eu consigo trocar de torre? Porque a minha eu vou perder. Vamos, Goblin com o Dardos, vamos. Espero que não pegue as patifas, não pegou. Ele tá no desespero, porque o tempo tá acabando, né? Ele gastou já as flechas. E é isso aí, galera. Conseguimos ainda vencer duas dentro da Mestre 2 e no vídeo. Que bom. Muito bom. Um baúzão de ouro. Agora o baú de ouro com aceleração do baúz aí leva oito horas. Perfeito. E o vídeo de hoje era esse. Se vocês gostaram, eu vou pedir que vocês deixem o like. Que vocês compartilhem o vídeo com os amigos. Que vocês inscrevam-se no canal. Ativem o sininho pra receber o conteúdo em primeira mão. O deckzinho é isso aqui, tá funcionando. O deckzinho, como diria o meu amigo Vitor Molizani, o deckzinho tá um mel, galera. Esse deck tá um mel. Como vocês puderam ver no vídeo anterior, eu chegando na Mestre 3 e agora eu batalhando aqui dentro da Liga Mestre 3 e tá funcionando. Tá bom. É isso aí. Até o próximo vídeo. Uma santa e abençoada Páscoa. Fiquem todos com Deus. Tchau.